Porboletinha Porboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Porboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a giramini você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a giramini você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a giramini você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você Mili Bate E não se esqueça de dar o seu joinha Obrigado.